Tentou um companheiro pelo alto É agora, grande chance pra ele Show, mete a cabeça nela Bateu, goooooool E o time vai ampliando a vantagem E aí, hein, Mourão, o que você achou do gol, hein? Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Claro que não Hoje ele já marcou dois, vem mais por aí